Seis horas e trinta e um minutos, a equipe médica que acompanha a cantora Paulinha Abelha concedeu entrevista coletiva para a imprensa nesta terça-feira. A nossa equipe de reportagem acompanhou todos os detalhes. Os médicos descartaram a possibilidade de uma infecção bacteriana no cérebro e também descartaram evidências de morte encefálica. Mas afirmaram que o coma da Paulinha Abelha é grave, profundo e disseram ainda que existe uma lesão cerebral. No momento, a preocupação maior da equipe médica é manter a cantora viva. Acompanhe na reportagem do Lucas Moura. Foram aproximadamente 40 minutos de uma coletiva que vinha sendo muito aguardada pelos fãs e amigos de Paulinha Abelha. O diretor técnico do hospital, Ricardo Leite, o médico intensivista André Luiz Veiga e o neurologista Marcos Aurélio Alves explicaram cuidadosamente o quadro atual da cantora. O coma de Paulinha é grave e profundo. O cérebro apresenta uma encefalopatia severa, ainda com causa desconhecida. Além do cérebro, como já se sabe, outros órgãos estão afetados. Os rins, com quadro de insuficiência renal aguda e o fígado, com uma hepatite não viral. A paciente Paula, ela retorna de uma viagem de trabalho no dia 11. No translado, ela já tinha queixas abdominais e ela procura um outro serviço hospitalar da nossa cidade. Em sua chegada no outro serviço, é diagnosticada uma lesão renal, uma insuficiência renal aguda e, de pronta, é iniciada uma terapia renal substitutiva e hemodiáveis. No transcorrer da internação nesse outro serviço, foi evidenciado a inflamação do fígado, que nós conhecemos como hepatite. Aqui eu abro um parênteses para deixar claro que não se trata de uma hepatite viral, se trata de uma inflamação do fígado apenas. E, no transcurso ainda dessa internação, ela evolui com o rebaixamento do nível de consciência, com a sonolência, um topô, e aí é necessário que se faça o suporte ventilatório com a ventilação mecânica. Então, o que fica claro é que, nesse momento, ela tinha e tem ainda três disfunções orgânicas importantes. A disfunção renal, a disfunção hepática e a disfunção neurológica. Isso, por si só, já denota uma gravidade extremamente alta, um quadro clínico de complexidade grande. A equipe, naquele momento, entendeu que era necessário tratar diversos, diante da gravidade, diversos quadros possíveis e, assim, foi iniciado. No dia 17, foi solicitado, ou seja, seis dias depois do início do tratamento, na outra unidade do hospitalar, nos foi solicitada a transferência, por entender que tínhamos recursos, a complexidade exigia de um serviço de alta complexidade e, de pronto, foi aceito. Em sua chegada, para que fique claro também, a paciente continuava num coma profundo, ela já chegou assim, ainda tinha sinais de inflamação hepática e comprometimento renal. A equipe médica atua em duas frentes. Em uma, combate os sintomas para que a situação não piore e, na outra, busca o diagnóstico. Uma série de exames foi realizada e a possibilidade de infecção por bactéria ou qualquer outro micro-organismo foi descartada. A principal linha de investigação da equipe médica segue em direção da hipótese de que haja algo tóxico no corpo da cantora que estaria provocando todo o quadro. A busca é por identificar que substância seria essa. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado a despeito das autoridades da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outro serviço, tanto terapia antimicrobiana e, principalmente, terapia imunossupressora com corticoide, porque a principal alteração, a alteração que, na verdade, a gente conseguiu identificar na ressonância era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma menigo encefalite. Novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então, a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão. Paralelamente a isso, todo suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo suporte renal, ela vem fazendo diariamente, fazendo avaliação e tendo esse segmento diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Então, eu acho que dentro das disfunções, tanto pulmonar, hepática e renal, o suporte crítico tem se mantido, tem estabilizado essa parte clínica dela, mas realmente a parte neurológica, que é aquela parte que acabou ficando, com o diagnóstico que a gente continua a investigação, tem exames que chegaram descartando, confirmando algumas coisas, tem outros exames que ainda estão à espera. Quando perguntados se os problemas estariam sendo causados por medicamentos utilizados para emagrecer ou com finalidade estética, os médicos asseguraram que não há confirmação disso, mas nenhuma possibilidade está descartada. Ela tomava alguns medicamentos, algumas formulações, mas como já foi posicionado aqui, era em caráter supervisionado, seguido. A gente tem em mãos e a gente sempre fica em vigilância as possíveis interações que esses medicamentos podem causar. Como o doutor Ricardo falou, medicamentos são drogas que têm seus benefícios e têm seus malefícios. Nós que trabalhamos na área de saúde, nós entendemos muito bem isso, e nenhuma linha de investigação é descartada, então a gente tem todas as possibilidades em mente, mas todos os medicamentos que ela tomava eram de maneira supervisionada pela médica, pelo profissional de saúde que a acompanhava. Importante que se frise que, de acordo com os médicos, apesar de muito grave, o quadro de Paulinha não é posto como irreversível e que nunca existiu morte cerebral. Quando perguntado sobre possíveis sequelas que a cantora venha a ter, os especialistas foram cautelosos, limitaram-se a dizer que a primeira preocupação é mantê-la viva. Existe um coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda. Então, a gente está trabalhando para ver se reverte esse processo, melhorando a condição clínica dela, controlando a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, que ela desenvolveu, já falou aqui, pelo menos, rim e fígado, utilizando drogas anti-inflamatórias em doses elevadas, no sentido de imunossuprimir e proteger esse sistema nervoso. E vamos agora ver o tempo, o que é que a gente pode fazer mais. Mas, do ponto de vista de coma, é um coma profundo, mas não uma condição de irreversibilidade.